1, 2, 3, go! Já conseguiu o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Já conseguiu o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Então o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Já correspondeu assim, me dá minha vitória pra depois subir Darlene segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Então o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Darlene respondeu assim, me dá minha vitória pra depois subir Me dá minha vitória pra depois subir Me dá minha vitória pra depois subir Carlos segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Então o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Carlos respondeu assim, me dá minha vitória pra depois subir Me dá minha vitória pra depois subir Me dá minha vitória pra depois subir Darlene segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Darlene segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Então o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Darlene segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Darlene segurou o anjo e não quis soltar Darlene segurou o anjo e não quis soltar Darlene segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Darlene segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar Então o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Darlene respondeu assim, me dá minha vitória pra depois subir 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 Emei Music